Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar minha atenção? Por que você, meu bem, não aprendeu ainda bem, que em meus olhos tem amor e muita emoção, há muita emoção. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida, só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra dizer, embora às vezes sinta que você vai perceber, você vai perceber. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida, só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra dizer, embora às vezes sinta que você vai perceber, você vai perceber. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro, esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração.